Tá, maravilha, pessoal. Olha só, tô aqui com o Quito, os PHzinho e o Gorilon. Essa é a nossa primeira partida pós-mundial na Dinamarca, eles acabaram chegando no Brasil. E eu quero aproveitar pra trocar uma ideia com eles, pra entender o que aconteceu nesse Mundial, como que foi a experiência de jogar e por que motivo a gente não tá com o troféu de primeiro colocado. E aí, galera, como que vocês estão, gente? Tudo bem? Eu tô bem, pô. Tudo bem? Fala aí, seu PH. Tudo bem? Fala aí, seu PH. Fala, seu Gorilon. Manito, tudo bom, mano? Manito, olá, mano. Sempre é bom te ver, Manito. Manito, muito bom, muito bom, mano. Mais triste é mais bom. Triste é mais bom, Manito. Triste é mais bom, mas não tem problema, Manito. Tudo certo, tudo certo. Tá, olha só, PH e Quito. Primeira coisa, tenho várias perguntas pra fazer pra vocês. A galera também quer saber muita coisa. E eu quero que vocês abram o coração de vocês pra gente. Pode ser? Pode ser, parça. Nossa, vou morrer. Pera aí, velho. Ô, PH, pelo amor de Deus, né, mano? Calma que eu tô chegando aí. Calma que eu te ajudo. Onde que tu tá? Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo? Tá comigo. Mano, como é que foi participar do Mundial, gente? Qual que é a tensão de jogar valendo um milhão de dólares? Como que foi isso? Conta pra gente. Começa aí, ô, Pegazão. Começa aí, deu 200 aqui. Começa aí, ó, Quito, vai. Fala pra gente. É muito diferente jogar no Brasil, mano? Ô, galera, eu quero que você não jogar... Não, mas aí eu não quero deixar falar, né? Conta pra nós aí, Quito. Como é que foi jogar no Mundial da Dinamarca? É difícil? É diferente? Mano, é diferente do Brasil. Com certeza, é diferente. Mas eu não falo que é difícil, não. Tipo, eu acho que a gente tava preparado pra jogar, não ia ser difícil, nada. Tipo, pode acontecer imprevisto só, mas difícil não é. Mas é muito diferente, porque os caras lá jogam de jeito diferente. Mas bateu a pressão, mano? Esse cara é nervoso? Como é que foi? Não, não. Foi de boa. Igual jogar FNSS no Brasil mesmo. Sim, eu acho... Não, eu acho mais divertido. Eu acho muito divertido jogar aqui. Muito, muito divertido. Não concorda, PH? Mano, eu jogo mais confortável do que em casa lá. É muito legal. Como assim, mano? Por que você joga mais confortável? Não faz sentido, mano. Mas jogar em lugar diferente de casa, a regra é que é mais difícil, né? Todo mundo fala que é mais complicado. É, mas a cadeira lá é muito grande, a mesa é muito grande. Sei lá, é mó confortável jogar lá. Ah, eu acho que lá a estrutura é muito boa, pô. Os bagulhos são muito bons. Os periféricos, a mesa é uma... Então vocês falam que é tranquilo o fato de estar jogando fora de casa. Isso foi tranquilo. Sim, sim. É como se estivesse jogando em casa, literalmente. Tá, então, galera, vamos... Respondam quem quiser. Se o gorilão quiser falar alguma coisa, se o Kitos quiser falar alguma coisa, pegar. Enfim, tá na bala pra vocês. Primeira coisa, o que aconteceu no primeiro dia da classificatória e vocês não passaram pra final? Pra galera que não sabe, o campeonato foi dividido em dois dias de classificação. A galera que não passasse no primeiro dia, que foi o caso do PH do Kitos, poderiam jogar o segundo dia pra tentar a vaga pra final. E vocês não conseguiram passar pra final nesse primeiro dia. O que que aconteceu, mano? E por que que no segundo dia foi diferente e vocês garantiram a vaga? Mano, eu acho que o problema foi que a gente, tipo, tinha uma estrutura de jogo em que não ligamos muito para o Surge, porque achávamos que o Surge ia vir para nós. O Surge é o Surge da Tempestade, né? Que chega no final da partida, entendi. Ademais, a gente, tipo, jogou muito em Deadside, tipo, não tinha ninguém no alrededor, entao, ficou meio chato. E nos momentos que a gente podia dar tag, o servidor teletransportava, entao, se você não chegava com muito Surge na quinta safe... Não, é, não. Eu tô na Epic aqui, mano. Servidor demais, cara. Fica do primeiro dia aí. Com o primeiro dia. Pelo galera, calma lá, calma lá. Primeiramente, eu manter a postura aqui, que nós somos profissionais, caramba. Ó, nada de Epic. É nóis. É nóis. Não, 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 mas, enfim... Não, não, não. Ó, deu problema. É pintador, mano, dá grana para a gente. Não, não, cala a boca, ó, gorilão. Cala a boca, vamo lá. Teve problema de lag no servidor, foi isso. Não, é que não teve um pouco de problema. Foi, tipo, o pior servidor da história. Acho que todo mundo, todo mundo já jogou lá, foi o pior, velho. É que, ó, era enjogável, era enjogável. Só que, tipo assim, no primeiro dia, eles erraram aí, deu bug do servidor, tá ligado, pá. Depois eles arrumaram. Só que, tipo assim, às vezes, tá ligado, você estava andando assim, você só caía, caía o servidor para todo mundo, se você ficar parado assim, voltava, velho. Era, tava muito bizarro. Então, basicamente, eu que sou o leigo, o que que aconteceu? Vocês não conseguiam pegar eliminação e dano no início do jogo, e aí chegava na partida, tava tudo lagado, e vocês tomavam dano pra surge, e aí não tinha o que fazer. Era isso. E daí não dava pra surtar tiro nos caras, porque tava muito lagado. Pegava, não? E aí, no segundo dia, vocês mudaram de estratégia, vocês começaram a procurar eliminação no começo do jogo, e o servidor tava melhor. É isso. E daí não, tipo, a gente jogou quase do mesmo jeito, mas já tava bem melhor o servidor também. No segundo dia, vocês iam atrás de mais eliminação, né? Porque não vivem vocês fazendo confronto no início da partida no primeiro dia. Tipo, não, no segundo dia também não, só que a gente, consegue abrir o mapa, Flix? Ó, eu ia explicar pro mapa. A gente ficava ali, naquela posição, certo? E tudo isso daqui, ó, vai a quebra-mar, esses caras ali, em vez deles virem pra gente, eles desviavam de nós. Então, por isso a gente não tava conseguindo. Daí, no segundo dia, como mudou os jogadores? No segundo dia, a gente viu que os caras tava desviando, e que por isso a gente não tava pegando dano, e a gente mudou a estratégia. A gente foi, tipo, pra cá. Foram pra uma rota que supostamente encontrariam eles, pra ter esses combates no começo de jogo. Sim, eu também gosto. O Joaquim Poderoso entendido de estratégia. Ô, Gori, tu ficou nervoso, Gori? Gori, me conta. Vai falar, mano, eles colocaram 25 observers em uma partida, mano. Daí travou tudo. É o Alexandre Maite em Tino. Tem cara no Twitter que fala que isso foi o problema. E aí, 25 observadores na partida tava lagando o jogo. Ih, mano, porque ter mais jogadores em um game laga muito, supostamente isso. Não faz pergunta pra mim agora. Não faz pergunta. Tô efeitando. Tô efeitando, mano. Não sou pro player. Não, manito. Tu eres bueno. Cadê o Gori, que eu não tô vendo ele? Não gosto de ninguém, né? Matei um cara. Ô, Gori, 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 me responda uma coisa. Tu ficou nervoso, Gori, quando eles perderam o primeiro dia? Mano, o cara ficou feliz. Ele começou a comemorar, velho. Falei, falei, falei que cê fez, não. Mano, foi assim. Foi assim. Ah, conta pra nós. Quando os primeiros quatro games a gente tava indo muito mal, eu comecei a falar na minha cabeça por amor de Deus que não qualificam. Por quê? Mano, se eles passavam top 21, eu ia ter o Gori falando Gori, será que dá pra ganhar isso? Gori, a gente jogou muito mal. Gori. E, mano, a gente não estava errando. Nossa estratégia era tudo certa, né? Eu preferi que os caras passem no segundo dia que passar no primeiro cagando. Tu preferiu que eles passassem bem no primeiro e no segundo dia do que mal no primeiro. É isso. Claro, mano. E só assim, confiança nenhuma. Faz sentido, mano. Faz sentido. Então, eu achei muito bom. Eu nem tava previsto pra narrar o Watch Party no segundo dia. Porque eu falei, pô, os Gori vão passar, então eu nem vou colar. Vou deixar tudo certo. Daí vocês não passaram, eu falei, galera, não tem opção, gente. Eu vou ter que ir no segundo dia também pra narrar isso. Mas eu fiquei nervoso, mano. Falei, caramba, o que que tá acontecendo? Aí no segundo dia vocês mandaram bem, mano. Ô, Kitos, que partida foi aquela, Kitos? Aquela que tu quase ganhou, mano. Eu podia ter ganho que eu ia ter uma meia-noite. Ô, foi tenso, velho. Tu não tem noção. Ô, a galera ficou maluca na live. Maluca. Tu não tem noção, mano. O pessoal ficou adoidado. Ô, posso colocar um negócio? Vocês falaram alguma coisa de chacota nessa live, velho? Chacota não, por quê? Mano, eu não sei, velho. Não para de aparecer no meu TikTok e os caras ficam falando que nós fizemos uns gringos de chacota. Eu sei que foi por causa dessa live, velho. Não. De chacota? Chacota. Que chacota? Que chacota? Não sei também, velho. Chacota é tipo quando... Nem eu sei em que sentido. Como assim chacota, velho? Mano, tipo... É, eu fiquei vendo no TikTok que aparecem várias coisas sobre nós agora lá. E tipo, mano, os caras tudo planificavam se pegar e que esses gringos de chacotas. Todo mundo falando essa palavra, velho. Eu não sei de onde veio isso. Então, basicamente, foi isso. Aquela partida quase que deu pra vencer. Mano, quando tu matou o cara no ar, o Kitos, a galera ficou malu... Mano, eu tava com um de HP, né? Eu ia morrer de querer que eu matasse ele. Maluca. Foi uma loucura, velho. Tava todo mundo na arena torcendo um monte, mano. Foi muito da hora. Tá, e agora? Vamos pro segundo... Pro dia da final do campeonato. O que que aconteceu nessa final de campeonato que as coisas deram errado? Eu vi que teve gente disputando o drop com vocês, correto? Ele teve carinho aí, mano. Mas esse moleque, ele já caía lá ou ele passou a cair depois? O que que rolou? Tipo, muito tempo atrás ele caía lá. Mas nenhuma... Tipo, nem no primeiro dia, nem no segundo dia ele tentou cair lá. Daí ele resolveu do nada voltar pra esse drop na final do campeonato. É, não, ali. Gorilão, tu és muito malo, mano. Manito, é muito malo, hermano. Na verdade, expliquei errado. Se eu ficar certo, tipo... Ele caía lá... A sessão passada. E eu acho que pra essa sessão ele chegou a mudar de spot, mas tipo, ele começou a cair em outro lugar. Só que na última partida, como a gente tava mal e ele já tinha passado, ele caiu na gente na última partida do primeiro dia e matou a gente. Isso provavelmente porque ele queria fazer que nós não passasse pra ele ter o drop pra ele na final, sabe? Tem muita gente, manito. Matei o cara aqui, manito. Aqui, ó. Primeiro cara já foi. Aqui, ó. Ó, primeiro cara aqui, ó. Falei que eu dou aula, rapaziada. Relaxa. Eu senti o P.H., faça a mão aí, minha raiva, né? Que girofe lá. Gori, Gori. Cala, tá vendo? Matei um. Relaxa aqui, ó. Boa, 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 boa. Eu vou pegar o cartão do Gori. Calma que eu vou pegar o teu cartão, manito. Vou pegar aí o teu cartão. P.C. P. Você é muito duro o P.H., tá muito duro, né? O P.H. tá ruim, né? P.H.zinho, manito. Tá duro, mano. Tá duro, né? Relaxa, relaxa, mano. Alguém levanta o gole ali, tadinho do gole. Me arreza, me arreza, me arreza, rapaziada. Eu não vou levantar o gorilão. Daí rolou essa disputa de drop que foi bem infeliz, né? E além daqueles caras, veio mais gente atrás de vocês, né, mano? Teve uma partida que a gente tava desesperado porque, tipo, tinha uma galera vindo de fora no mesmo drop. Mano, o problema é que não dá pra disputar esse drop, compreende? Tipo, a gente já sabia... Não, não. Tem muito cara no alrededor que tá muito perto e conseguem ter um bom time pra fudir a nós. De firme parte, então. A gente já sabia que ia dar merda. A gente não guibou a causa de que não tinha uma opção boa, compreende? Tipo, era guibar pra pegar um top 25 no outro lugar e deixar esse cara fudido pegar top bom. Então, a gente foi com a mentalidade... Daí vocês mudaram a estratégia depois. Na terceira partida vocês começaram a cair no castelo que eu vi. Sim, mas aí a gente tava jogando na resenha. Não dava pra fazer nada. Aí nesse momento vocês já entenderam que tava lascado, que não tinha muito o que fazer. Mano, é que nós tínhamos jogando com dois baús lá. Isso. Não, eu vi, mano. Não tinha loot nenhum, velho. Tinha dois baús e nós ainda tava tomando... Mano, daí ficou assim, eu falei que cê é um cara que ele... Ele joga na Europa, né? Só que daí ele dropa cada partida em um spot, tá ligado? Ele sempre muda o spot. Mas é troll mesmo pra trollar? Não, não. Sério, esse é o estrategia. É a estratégia dele, pô. Cada partida em um spot, pô. Daí esse cara fudido tava caindo mais pro nosso lado porque nós tava fightando, pô. Daí as vezes nós tava suave lá no castelo tomava o rush dele. Daí se a gente começava a fightar com ele outros cara vir e começava ir pra fight pra pegar dano, velho. Caramba, que loucura, velho. E é muito fator aleatório, mano. Então, os moleque que ganharam eles eram muito bons mesmo ou eles tiveram um pouco de sorte no drop deles? O que que aconteceu? Os dois. Eles eram muito bons mas a zona ajudaram muito também. A save zona ajudou, então? É aquele drop ali e sim, tipo, não dava mesmo. Era muita gente em volta que podia ferrar a gente. Então, a culpa foi do Gori ter colocado vocês naquele drop. É, exatamente. O drop pra todo dele. Exatamente. Pô, Gori, aí não dá, né, manito? A gente tem que ganhar quatro peneceres assim, ninguém der pra nós. Ô, Gori, uma pergunta honesta aqui. Se o drop era ruim, por que não colocaram um drop melhor pra eles? Porque, mano, tipo, o drop não era ruim. O problema é que, mano, pra você, tipo, ter um drop em um campeonato mundial free... Mas a gente ganhou a primeira daí, né? Se que foi ganhar a segunda quando o cara falou pra não jogar logo, velho. Tem que pensar realmente que você joga desde o Brasil. E a galera, e os gringos não respeitam os brasileiros pra poder give a drop? Nem um pouco, mano. Os caras acham que a gente é muito ruim porque joga numa região fodida. Nem um pouco. Ou seja, galera, tô sofrendo aqui. Alguém me ajuda. Pega, até pro player, pega. Pelo amor de Deus, mano. Se vira, rapaz. Tô meio do sexo aqui. Que duas é essa, mano? Ah, não, não. Eu te ajudo, pega. Calma lá, calma lá. Eu ajudo pegar, gente. Calma lá. Relax, relax, relax. Eu tô indo por quintos, eu sou um idiota, mano. Os caras são bons, pega. Não, os caras só não sei buildar e o cara... Os caras são ruins, pega. Eu sei. Eu não sei buildar, Flake. Acho que se não é seu ex-1 agora, tu ganha de meia, Flake. Faça um vídeo, Flake. Ganando 2p. Olha a tela, pega. Se não é a tela, olha a tela. Pega aí. Não, tu vai morrer ali. Tá falando de mim, vai morrer. Relaxa, manito. Ô, galera, ajuda aqui, caramba. É um squad, mano. Ô, galera, ajuda aqui, rapaziada. Mano, mas você é muito ruim, Flake. Eu sou muito bueno, manito, mas é muita gente, caramba. Eu vou rezar, eu vou rezar vocês, eu vou rezar, calma lá. Não, não reza peaga, não. Não reza peaga, não reza. Eu tô chegando. Não, o Kito é horroroso, o Kito é muito horroroso. Tão restando ali, começando, deixando o Flake. O cara falou, não deixa rezar, Flake. Eu sei lá, eu nem tô vendo os caras, mano. Aqui não deixa rezar, velho. Boa, 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 ajuda aqui, Kito. Segura, segura, Flake. Alguém pega o cartão do PH, rapaziada. O Kito tá carregando, galera. Não, eu tô carregando, mano. Quanto kill temos? 22. 22? O Kito tem 22 kills, mano. Eu tenho mais que Flake, eu tenho mais que Flake Power. Mano, a gente tá com 41 kills, velho. Não, vocês estão de sacanagem, né? Mano, isso aqui é muito boa, essa partida, hein, galera? Calma lá que eu vou lá rezar o PH, pera aí. Bora fazer 5 kills mais, e pegamos nosso dubbio aí no campo. Ô, e assusta muito jogar com os gringos lá, mano, é tranquilo? Não, isso daí é de menos, né? Daí é como se você estivesse jogando com as pessoas normais, você não pensa na hora que o cara é um gringo, ele é muito bom, eu gostei. Quem que era o favorito lá? Mano, tipo o Epic Whale, que não passou. Eu já achava que ele ia passar também. Ele não tava tão bom, ele... Ele joga com o Klyx, pô. O Klyx tá meio troll? Klyx é errado. Ele não tava muito bom. Entendi, entendi. Galera, falta só uma pessoa só. Então é isso, galera. A princípio dava pra ganhar o campeonato. Demos azar no drop por causa do coach do Gorilão, que botou a gente no drop ruim. Mas é isso, né? É isso, mano. Se defenda, se defenda. Mano, o pior é que eu acho que esse agente... Não, mano, imagina. Não, 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 para, para. Vamos. É, é, eu ia... É, imagina se nós tivéssemos lá com o Buck lá, né? Mano, mano, imagina isso, imagina isso. A gente tava fria, mano. Mas ia tomar partida... É, Tori Paripuvi com toda a partida lá. Ia ser uma resenha. E aí, menino, posso matar o último aqui ou não? Não, não mata, não mata, não mata. Não, mano, deixa eu matar. Não, não mata, não mata, não mata. Aqui, ó, eu vou matar o cara. Eu vou matar porque eu sou muito foda. Não, 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 não. Eu vou matar na ficareta, seu desgramado. Não, 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 sai, sai, sai. Toma, mano. Acabou o vídeo. Eba, galera. Então, galera, é isso. A culpa foi do Gorilon, que mandou um drop ruim. Não, brincadeira, gente. Quando a gente joga campeonato assim, nesse nível, muitas coisas podem acontecer, né? E a disputa de drop meio que acabou atrapalhando muito os planos dos meninos, né? É isso. Os guris estavam bem preparados, estavam jogando bem. A bala estava encaixando, a mecânica estava em dia. Só que, infelizmente, com a galera disputando drop pela partida no último dia de campeonato, realmente acabou dificultando muitas coisas. Mas, enfim, nem acontece. Eu acho que Battle Royale tem esse tipo de coisa, né? Muita coisa pode acontecer. São 50 duos jogando simultaneamente. Então, é realmente difícil. Valeu, galera. É nóis. Tamo junto. É nóis, manito. Valeu, manito. É nóis, hermano. Tchau, Tchau, aprendo. Tchau, tchau. Obrigado.